Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos esses dois pupilos de São Paulo, então, grandes homens de serem admirados, homens de muita fé, que se abriram a missão de evangelizar. Eu acho muito interessante como que São Paulo escreve como se fosse filhos, a proximidade, essa capacidade que São Paulo tem de colocar o coração no que fala, o coração que pulsa de amor a Deus e também a todos aqueles que abrem o coração para segui-lo. Depois do cumprimento, dou graças a Deus a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de Ti dia e noite nas minhas orações. Imagina Timóteo recebendo a carta de São Paulo dizendo que lembra dele dia e noite nas orações. Como falta hoje uma paternidade espiritual, alguém que está sempre estimulando. Hoje, grande parte de nós estamos sempre quase sozinhos. Os padres são poucos e os leigos todo mundo atarefado. Pensando, ah, mas tem que resolver aquilo, trabalho dia e noite. E as pessoas que estão começando a na fé não recebem esses estímulos. Às vezes, alguns conhecidos de vocês começam a participar da igreja e são deixados de lado. Ao invés de vocês estarem nós. Também o padre não dá. E aí, como está? Estou lembrando de Ti dia e noite nas minhas orações. Claro que isso dá um ânimo, né? Isso anima a pessoa. Fala, nossa, nunca imaginei. Eu, geralmente são pessoas que às vezes estão feridas. Eu que ninguém lembra de mim. Lá agora, São Paulo VI, estão preocupados comigo. A pessoa vai fazer um esforço maior de continuar. E olha os detalhes que São Paulo usa. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te. Aí pronto, né? Aí derrete. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te. Impressionante, São Paulo. Parece que é o Espírito Santo que... Parece, não. É, né? Porque estamos ali em Sagrada Escritura. E assim ficar cheio de alegria quando rever-te. Recordo-me da fé sincera que tens. E olha que bonito. Aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Loíde e tua mãe Eunice. A fé... A fé... Não é dependente mais ou menos... Não é mais importante ou menos importante pelo cargo que... Que co-ocupa. Não é? Não é? A fé... A fé de uma mãe de família é a mesma de um bispo. Porque a fé que vem de Deus... E cada um põe essa fé em prática de uma forma diferente. No serviço. É isso que eu falei que o Conselho Vaticano II... Deixou mais claro, né? Claro que nós perdemos a sacralidade do sacerdócio. É verdade. Muita gente... Não consegue ver a sacralidade do sacerdote. Por outro lado... Antigamente, se tinha uma ideia errada. Era tão necessário... Alguns ritos diante de um sacerdote. Beijar a mão. Que dava a impressão... De que o Padre fosse já na ordenação... Um santo, né? Imaculado. E na verdade não é assim. Eu sou um servo... Dos leigos... Eu sirvo... Assim como a mãe de família serve... O pai de família serve... Nós estamos no mesmo barco... Quem serve bem... Cresce... Espiritualmente... Em santidade. Quem serve mal... Regride. Regride, né? Então não é o... O fato... Por isso que o Padre se santifica... Sendo o Padre... Com amor. A mãe de família se santifica... Sendo mãe de família com amor. Por isso que ele... Faz essa... Uma fé... Como tiveram a sua avó... E a sua mãe. Sem dúvida... Assim também é a tua... Assim também é a tua fé... Como da sua avó e da sua mãe. Interessante. Isso, né? Ele não falou... A sua fé... Agora é uma fé... Episcopal. Não. Não. A mesma fé. Por esse motivo... Exorto-te... Agora... Depois de toda aquela introdução... Lágrimas... Desejo de te ver... Quando eu te ver... Vou ficar alegre... Agora ele começa... Exorto-te... A reavivar a chama... Do dom de Deus... Deus que recebeste... Na imposição das mãos... Aqui... É um... É um... É um... É um alerta... É um alerta para nós... Nós fomos batizados... E criados... Eu recebi... Eu recebi a imposição das mãos... Mas nós temos que reavivar... A fé sacramental... Aumentar a chama... Por isso que eu falo... Participa do... Do encontro de oração... Sábado... Vem na adoração... Porque se você não alimenta... Se você não alimenta... Esse amor... Aquela... Aquela imposição de mãos... Que ele recebeu... O nosso batismo... Ele fica... Anão... Fica um anãozinho... Na nossa alma... Não cresce... Deus sempre quer o nosso esforço... Ninguém ama... Sem esforço... Eu mandei uns vídeos para vocês... Sobre o matrimônio... Divórcio... Que... Aquela é um terapeuta em Goiânia... Muito bom... E usa... Das divisões de São Tomás de Aquino... E ali você viu que ele é duro... Amar... Casamento não é que dá certo... Amar é esforçar... É quando o outro... Ah, mas o outro não me dá carinho... Então ama mesmo assim... Sempre... Deus requer... Pede de nós... Um esforço... O esforço de estar aqui na missa... O esforço de estar na adoração... Sempre... Nós temos que reavivar a fé... Eu frequentava... São Paulo... O Opus Dei... O Opus Dei... Sempre tem um hábito... Quando chega na casa... Lá tem capela... Vai... E cumprimenta o Santíssimo... E na hora de ir embora... E eu achava aquilo... Terrível... Eu falava... Ah, isso é muito mecânico... Né... Muito automático... Só que agora eu tenho capela em casa... E quantas vezes eu chego... Às vezes... E não vou lá... Falo... Nossa... Que falta de respeito, né... Agora eu estou tentando... Criar o hábito... De quando chegar... Ir lá cumprimentá-lo... Na hora de sair... Cumprimentá-lo... Porque isso vai... Reavivando a... A chama... Da fé... Né... Pois Deus... Deus não nos deu um espírito de timidez... Mas de fortaleza... Amor e sobriedade... Não tinha... Não tinha... Vergonhas... Meu filho... De nosso Senhor... Nem de mim... Seu prisioneiro... Não tinha vergonhas... De Cristo... Nem de mim... Prisioneiro dele... Se não me engano... São Paulo também estava preso aqui... Mas eu não considerava preso... Dos homens... Preso... Por amor... Né... Mas sofre comigo... Pelo evangelho... Fortificado... Pelo poder de Deus... Sofre comigo... Com a carta dessa... Qual, né... Com a carta dessa... Imagina... Se eu sou um padre aqui... Desanimado... E um bispo... Santo... Manda uma carta desse nível... Né... Ó... A última vez que estive em Porá... Lembro muito bem da tua fé... Do teu ânimo... Como tenho... Desejo de voltar logo aí... Hum... Estar contigo... Mas meu filho... Eu te exorto... Reze mais... Né... Esteja sempre junto com o Senhor... Não abandones... Não seja... Não se entregue... A timidez e a fraqueza... Porque nós temos um espírito de fortaleza... Eu estou contigo... Imagina... Hum... Você não está sozinho na luta... Nós todos estamos contigo... Ah... Padre... Começa... Né... A tentar... Mas não é só o bispo com o padre... Né... Eu terei que dizer... O padre... Afalha muito... Um padre prestante... Por isso eu estou falando... Que o padre não dá conta mais... Né... Agora os leigos têm que fazer isso... Vocês têm que ver as pessoas que estão começando... E reanimá-las... Ó... Minha comadre... Que belo te ver na missa... Você não sabe quanto eu lembrei de ti a vida toda... Há anos rezo por ti... Reforça... Não desanimes comadre... Né... Eu e minha família estamos do teu lado... Isso não é só... Com bispos... Né... E no evangelho... A gente tem... Esse momento em que chama mais 72 discípulos... Para ajudar na messe... Em que fala que... A messe é grande... E para os trabalhadores são poucos... Por isso que eu digo... Tem que reavivar... Essa... Consciência missionária do leigo... Porque também agora para ordenar... Até... Compensar essa falta de padres... Vai ser difícil... E todo... Aquele que... For missionário... Tem que ter o desapego... Não necessariamente tem que ser pobre... Materialmente... Mas desapegado... Né... Às vezes se você tem... Bens materiais... Seria até bom... Para ajudar... Na evangelização... E onde vocês entrarem... Diga... A paz esteja nesta casa... Se eles aceitarem... Fiquem com eles... E dão a paz... Volta para você... E quando entrades numa cidade... E fordes bem recebido... Com medo que vos servirem... Curai os doentes... Que nela houver... E dizei ao povo... O reino de Deus está próximo... Essa é a função... De todo batizado... Espero que cada vez mais... Através da intercessão... De São Timóteo e São Tito... Eles possam reavivar... A fé que nós recebemos... Do batismo... E da Crisma... E reavivada pela Crisma... Assim seja... O reino de Deus... A gente senti dos netos... Eles possam reavivar... Os tempos...